Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Claudio Manjati de Moçambique, África e falo direto do Brasil. Pessoal, o Venasso Molhano, nosso legítimo vencedor, presidente legítimo nosso, ele anunciou a quarta etapa das manifestações de Moçambique. Vai ser doloroso, doloroso. O que será de Moçambique? Ele já anunciou. Aí a gente ficou perguntando o que será de Moçambique agora. Ele anunciou aí. A quarta fase das manifestações, que eu vou tentar deixar um trechizinho no final do vídeo. O que ele falou, um trechizinho ali, para vocês verem o que exatamente ele falou. Ele anunciou. Então, o que será de nós moçambicanos? Porque é uma fase que vai ser dolorosa, jamais vista. Dolorosa. E cada dia que passa, tem tantas notícias que vão circulando aí. O presidente de Angola, João Lourenço, envolveu-se com a Freiremo. Envolveu-se com a Freiremo. Tem uns vídeos aí circulando aí. E na tentativa de rastrear o Verão Simoniano. Foi uma vergonha. Por quê? Porque muitos moçambicanos foram na página dele e detonaram ele. Lá na página dele. Detonaram ele do jeito que eu vou falar com vocês. Detonaram ele. Aí o Facebook, acho que foi lá e... Me parece que bloqueou os comentários, ou bloqueou a página dele. Uma coisa assim parecida que aconteceu na página do presidente de Angola. Associado com o quê? Com a Freiremo. Por quê? Freiremo e MPLA. MPLA significa o quê mesmo? Freiremo é frente de libertação de Moçambique. MPLA, MPLA desse movimento de alguma coisa. MPLA, de Angola, né? Então, esses dois movimentos surgiram na mesma época. Porque os dois países estavam a ser colonizados pelos portugueses. Então, são dois movimentos que surgiram na mesma época. É como se fossem movimentos gêmeos, irmãos, que se apoiam entre eles. Mas não vale nada. Porque eles fazem o quê? Assassinam o povo. Maltratam o povo. Não dão de comer o povo. Não dão emprego o povo. Não dão estudo. Não dão saúde. Vocês entendem? Então, o João Lourenço estava lá. Com a Freiremo. E tentando rastrear o Venasso. E o Venasso apareceu aí falando. Que está sendo rastreado. Até ser descoberto onde ele está. Porque está numa parte incerta. Para o quê? Acho que o presidente de Angola deve ter um pouco de vergonha, poxa. Né? Olha só o que está acontecendo em Moçambique. Ainda quer se associar a esse grupo, a esse partido, João Lourenço. Acho que deveria ter um pouco de vergonha, um pouco de, digamos, um pouco de humildade. Até humildade não diríamos. Mas um pouco de vergonha, né? Diríamos assim, né? Um pouco de pena de nós, né, João Lourenço. Olha só o que está acontecendo no nosso país. Que contribuição vai, você está fazendo? Ao invés de fazer reunião para neutralizar a Freiremo, vai fazer reunião para neutralizar o Venasso Mulhane. Como se ele tivesse matado alguém. Faz sentido? Está vendo? Faz sentido? Não. Faz sentido. Descobriu. O Venasso Mulhane também falou. Que já são sete pessoas que estão na lista, não é? Da comunidade internacional. Quer dizer, estão na lista da Interpol, o FBI dos Estados Unidos. Sete que ele falou lá. Não é? Ele até não falou os nomes de cada um assim. Só falou que são sete. Mas acreditamos que todo mundo... Eu acredito que conheço alguns, né? É. Ele falou. Só falou sete. Mas ele não mencionou, ok? Não sei, falando de x, falando de x, falando de x, falando de isso, não. Né? Estão na lista dos procurados. Quer dizer, esses moçambicanos estão envolvidos, não é? Nos assassinatos do povo. E nós também acreditamos que não são só sete. Deve ter mais, né? Mas, por enquanto, a lista é de sete. Mas, às vezes, tem muito mais ainda, né? É. Então, eles não podem nem sequer sair do Moçambique. Se sair do Moçambique e atravessar as fronteiras, vão ser presos. Vão ser presos. Né? Não podem nem sair do Moçambique. Aonde que vão se esconder? Porque Moçambique vai ser difícil prender eles, né? Que é difícil. É outro país, né? É. Mesmo se o Interpol, o FBI chegar, aí vai ser um pouco difícil. A não ser que a polícia moçambicana colabore com eles. Não é com essa comunidade. Mas, se a polícia não colaborar, aí vai ser bem difícil. Mas, tarde ou cedo, eles vão ser presos. Ninguém vive para sempre. Ninguém mata para sempre. Ninguém se esconde para sempre. Tarde ou cedo, vocês vão ser apanhados e vão ser encarcerados. Porque isso tem que ser feito. Tem que ser feito. Eles têm que ser encarcerados, meu povo. Então, até razão, o povo moçambicano. Esses são moçambicanos legítimos? Não, não são. Tá? Não são. Então, por essa razão, o Venanço anunciou a quarta etapa das manifestações. Vai ser dolorosa. Vai ser... Se todos os moçambicanos aderirem... Essa quarta fase é já amanhã. Quarta-feira. Começa amanhã. Vai ser três dias. Quarta, quinta, sexta. Então, se todos os moçambicanos já aderirem a essa quarta fase... Afrelimo já era. Não é? Pode até quebrar a economia de Moçambique. Mas, pelo menos, esse partido que está no poder, há 50 anos, vai ser quebrado. É o fim. Pelo menos isso. É isso que nós queremos. É o fim. Vai ser derrubado o partido. Vai ser derrubado. Tá? E nós acreditamos que o povo moçambicano vai aderir, sim. Vai aderir. O povo moçambicano não pode desistir. Não pode desistir. Vai aderir, sim. Não vamos desistir, meu povo. Não vamos. É? Vamos. Não vamos desistir. Tá? Então, são três dias. A partir de amanhã. Esse vídeo... Eu não sei quando é que vai sair, né? Mas estou gravando aí. Não sei quando é que eu vou soltar esse vídeo. Mas, a partir de amanhã... É... Quarta-feira. Quinta-feira. E sexta-feira. Três dias. Imagina o que são três dias. Só daqui a esses sete dias... Você lembra, né? Os sete dias das manifestações. A economia de Moçambique ficou parada. Quebrou. Quebra a economia de um país. Qualquer país. Quebra a economia totalmente. Porque as fronteiras ficou tudo parado. Não é? Os caminhoneiros aí... Ficou... Bloqueou tudo. Ficou tudo parado. Aqueles sete dias. Imagina agora. Não é? E agora o que vai acontecer? São três dias. Essa manifestação vai ser a seguinte. De acordo. Segundo o VM7. Vai ser nas capitais provinciais. Aqui... É... No Brasil é Estado, né? Está... Diríamos... Nas capitais estaduais. Então, é contra... Capitais provinciais. Mesma coisa que dizer capitais estaduais, tá? Mesma coisa. Então, vai ser nas capitais. Por exemplo... É... Província de... De Sofala. Capital. Capital de Sofala. Beira. Está vendo? Vai ter manifestação já. O pessoal tem que se dirigir lá e fazer manifestação. Província de Manica. Lá na... Na província de Joselino. Vai ser... É... Capital de Manica. Chimoio. Todo mundo vai ter que se dirigir e fazer manifestação no Chimoio. Aí... Vamos na província de Iambá. É Inhambá, né? Inhambá, é Inhambá. Idem. Na província de Gaza. Gaza é Xaxai. Todo mundo ali é Xaxai. Tá? Tá vendo? Idem. Depois Nampula. Nampula é Nampula. Tete. Tete é Tete. Niaça. Niaça é Nulixinga. Tá vendo? Aí descemos para Maputo. Maputo. Maputo é Maputo. Capital de Maputo, né? Cidade de Maputo. Ali. Cidade de Maputo. E aí... Depois tem Matola também. Matola. Capital da cidade de Amatola. É na cidade de Amatola. Na cidade. No centro da cidade de Amatola. Tá vendo? Então vai ser assim. E depois... O que que ele falou? Enquanto isso... Esse vai ser um grupo. Vai estar dividido. Esse grupo vai fazer isso. Aí o outro grupo... Vai se dirigir nas fronteiras. As fronteiras que estão espalhadas em Moçambique. As fronteiras. Né? Tem a fronteira da África do Sul ali. Que é uma das maiores de Moçambique. É muito maior. Muito mais movimentada. Tem no Zimbabue. Tem a fronteira Zimbabue e Moçambique. Tem a fronteira Zambia e Moçambique. Tem a fronteira Malau e Moçambique. Tem a fronteira Tanzânia e Moçambique. Tem a fronteira Suazilândia e Moçambique. Tá vendo? Imagina todas as fronteiras delas. Todas elas desativadas. Três dias. Todas desativadas. Todo mundo manifestando nessas fronteiras. Se manifestando nessas fronteiras. Vocês imaginam o que vai acontecer, meu povo. Como é que vai ser a economia do país? Imagina só. Não é? Aí também... Vai ter um outro grupo. Que vai se manifestar nos portos de Moçambique. Maputo tem um porto. Tem um porto de Maputo. Que tem muito movimento de caminhões. Carregando mineiros. Carregando ferro. Tanta coisa. Não é tantos recursos naturais nossos. Indo para um navio. Não sei lá para onde. Ali na província de Maputo. Tem um porto de Maputo. Que fica na cidade de Maputo. O porto. Vai estar parado. Também. O pessoal tem que manifestar nos portos. Tem o porto da Beira. Também. Na cidade da Beira. Tem um porto. Não é? Que por sinal é um dos maiores portos de Moçambique. Tem vários caminhões. Todos os dias circulando ali. Vários e vários caminhões carregando. Carregando muita mercadoria. Muita coisa para fora de Moçambique. Tem o porto de Nakala. Nakala também. Lá em Nampula. Na província de Nampula. E etc. E etc. São vários. Acho que Pemba também tem um porto. Está vendo? Vai estar tudo. Imagina tudo desativado. Fronteiras. Portos. E as cidades. E as capitais provinciais. Tudo parado. Três dias. Não é hora da Frelimo se render mesmo? O que vocês acham? Não é hora de se render? E isso aí. Querendo ou não. Vai impactar na economia de Moçambique. Vai impactar na economia da Frelimo. Que são eles que governam Moçambique há 50 anos. Vai quebrar eles também. Eles vão ficar quebrados. Ou até já estão quebrados. Nessa altura que eu estou falando. Desde que começou essas manifestações. Acredito que eles já estão um pouco quebrados aí. Agora a pressão aumentou. Imagina. Não é? Mas em contrapartida. A fome também. Vai prevalecer. Por quê? Porque vai estar tudo parado. A gente não vai ter o que comer. É Moçambique. Vai estar tudo parado. Quer dizer. Vamos ter fome. Mas amanhã vamos ter abundância. Não é melhor? Lutar um mês. Dois meses. Três meses. Para depois viver cinco anos. Com muita abundância. Não é a melhor coisa pessoal. Porque eu sei que muitos Moçambicanos vão ficar. Nossa. Vamos ficar desse jeito. Daquele jeito. Mas é melhor a gente lutar três meses. Dois meses. Não é? Para depois ficarmos quantos anos? Cinco anos. Dez anos. Com muita abundância. Com muita melhoria do nosso país. É a melhor coisa. É um sacrifício. Que amanhã vai vir o que? Alegria. Vai vir a alegria. Tá? Vocês podem falar. Se está no Brasil. Sim. Estou no Brasil. Eu não durmo. Vocês são meus irmãos moçambicanos. Eu não durmo. Direito. Desde que começou isso. Porque a minha família está aí. De onde eu sou? Eu caio do céu? Eu sou daí. Eu sou daí. Eu danço maraventa. Eu sou daí. Eu sou uma xangana. De Moçambique. Maputo. Eu sou daí. Tá? Eu não durmo direitinho. É difícil. Como é que vocês acham que eu durmo assim direitinho? Eu acordo assim como? Como deve ser? Não. Eu não durmo. É difícil. Está entendendo? Tem que ver todos os dias que eu acordo. Tem que ver como é que está a minha família. Minhas irmãs. Como estão as coisas. O tempo todo. Tem que ficar a mandar mensagem. Pior agora que a internet está muito restrita. Está difícil. Você não está a imaginar. Então vamos continuar a lutar. Que a vitória é nossa. A vitória é nossa. Só nós vamos mudar a nossa nação. Nós. A vitória é nossa. Vem me anunciou. Vem a nossa mulher anunciou. Vamos aderir em massa, pessoal. Quem não aguenta, fique em casa. Não vai para a rua. Se você não aguenta, é melhor ficar dentro de casa. Senão vai ter problemas. Fique em casa. Não sai para a rua se você não aguenta. Com trampo. Como se diz aqui no Brasil. Se você não aguenta com trampo, fique em casa. É. E nós vamos. Nós que somos mais jovens. Com muita energia mesmo. Vamos aderir às manifestações. Até que o VM tome posse. Em janeiro. Ele tem que tomar posse em janeiro, pessoal. É. É isso aí. Então, fiquem com Deus. Ah. Deixar um trechozinho aqui do VM falando aqui. Sobre. Sobre. como é que vai ser essa manifestação, né? Aonde vamos manifestar. Vou deixar um trechozinho aqui. É isso aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Então, nós estamos aqui para anunciar hoje a quarta fase das medidas das manifestações gerais que vão acontecer. Atenção. Esta quarta etapa há de ter várias fases. A primeira fase, meus irmãos, vai começar nesta quarta-feira. Portanto, hoje é dia 11. A terça-feira é dia 12. Então, quarta-feira é dia 13 de novembro. Então, no dia 13 de novembro, quarta-feira, nós iniciamos a abertura oficial da quarta fase, da quarta etapa, peço perdão, da quarta etapa das manifestações gerais e nacionais contra o assassinato do povo, contra a miséria do povo, contra os raptos, contra os sequestros, contra o roubo de votos e o roubo da bondade popular. Vamos iniciar as nossas manifestações. E as manifestações, desta vez, vão ter um caráter diferente. Nós vamos nos manifestar em todos os distritos, em todos os bairros, como nós fazíamos. A partir da quarta-feira, dia 13, as manifestações vão se concentrar nas capitais provinciais. Província da cidade de Maputo, na cidade de Maputo. Província da província de Maputo vai ser na sua capital, que é Batola. Gaza vai ser em Xexá, Inhambane vai ser em Inhambane, assim sucessivamente, até Cabo Delgado, que vai ser em Pemba. Eliaça, que vai ser em Lixinga. Então, todas as capitais provinciais. A nossa população desloca-se dos distritos e vai se concentrar na capital provincial. Eu sou Fala, meus amigos de Nhamatanda, meus amigos, meus pais de Maringue, de Buse, de Guaraguara. Vão se movimentar todas para a capital de São Paulo, que é Beira. Todos os distritos vão se concentrar na Beira. E durante três dias, vamos nos manifestar. Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Depois faremos uma pausa, que é para puxarmos o ar. Esta quarta etapa vai ter várias fases. A primeira fase, quarta-feira, dia 13, quinta-feira, dia 14, sexta-feira, dia 15. São três dias de manifestação com concentração na capital provincial. Em cada província, vamos nos concentrar. Todo o movimento das manifestações estão aí. Há de haver um segundo grupo que vai se manifestar nas nossas fronteiras. Nas fronteiras. Vai se manifestar nas fronteiras. Vai se manifestar nos corredores. Corredor de Maputo. Vai se manifestar no corredor da Beira. Portanto, nos corredores, nas fronteiras. Vamos ter concentração do segundo grupo. Enquanto um grupo se concentra nas capitais provinciais, outro grupo vai se concentrar nas fronteiras. Vamos manifestar nas fronteiras. E vamos nos manifestar também nos portos. Nos portos. Vamos nos manifestar nas fronteiras, nos portos, nas capitais provinciais. Três. Três, que era o número do posicionamento no boletim de voto de Venaço Molhan. Capitais provinciais, nas entradas fronteiriças e nos portos.